Olá, meninas! Tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com você hoje de novo. E hoje é para tudo para assistir esse vídeo, que é como você tem a técnica das coreanas em casa, gastando pouco, quase nada, ou até mesmo nada, se você já tiver os produtos na sua casa. Uma técnica maravilhosa que vai ajudar a fechar os poros, clarear a sua pele e, claro, manter a sua pele como porcelana aí durante toda a semana numa receita que você pode fazer de duas a três vezes por semana, tá? Não vai agredir a sua pele, não vai mudar totalmente a sua rotina de skincare. Então, para tudo para essa receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com as suas amigas, já deixa aqui o meu joinha bonito e um comentário nesse vídeo. Me fala se você já experimentou alguma receita minha, se você já fez essa receita, se você já conhecia ela por aí e me diz aí o que você achou, tá bom? Me segue também no Instagram, porque lá eu faço tudo com vocês ao vivo, falo online com vocês e simbora para a receita de hoje, que é para isso que você está aqui, né não? Bem, gente, a receita de hoje é super simples, mas eu ainda vou bombar ela para que ela fique mais potente ainda, tá? Te entregando um resultado muito, muito, muito bom. Para a receita de hoje você vai precisar apenas de leite. Gente, o leite é maravilhoso, todo mundo sabe que o leite super clareia a pele, tá? Ele tem ativos que ajudam a ter uma pele mais bonita, mais hidratada, a gordura do leite é maravilhosa para a nossa pele e também é super bem absorvida. Vamos utilizar a técnica coreana do talco! Gente, eu vou usar esse talco aqui de neném, você pode usar o talco de neném que você tiver na sua casa. Eu sempre uso o talco da Johnson, então eu vou usar ele mesmo. Como eu falei para vocês, a gente vai bombar essa receita e com o que a gente pode bombar essa receita? Eu vou colocar um jato de B. Derma, que vocês sabem que é muito bom para a nossa pele, e umas 4 gotinhas de óleo de amêndoas. Essa receita é para você ficar com a pele com glow, bonita, com os poros fechados, clarinha, clarinha. Quanto mais você usar essa receita, mais clara fica a sua pele, tá? Mais bonita, mais tratada fica. Então se joga nessa receita, simbora que eu vou te mostrar quais são as medidas. Antes eu vou colocar a minha tiara. 1, 2, 3 e... rápido, né? Vamos lá, você vai precisar de um potinho. Vai colocar nele um pouquinho só de leite, gente. É só um pouquinho e vai engrossando com o talco, tá? Então é só um pouquinho. Em torno de 10 mlzinho, ó. Tá vendo? Ai, gente, eu sou apaixonada no cheiro do talco da Johnson. E vai acrescentando, ó. E vai mexendo. Tem que ficar bem grossinho. Eu tô usando essa receita aqui quando eu vou pedalar. Porque eu não sei se vocês sabem, quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô pedalando todo final de semana. E alguns dias da semana do ano, né? Então eu não tô usando ácido nesses dias, porque eu tô me expondo muito ao sol. Então eu uso essa receita aqui quando eu vou pedalar. Eu uso à noite, quando eu chego da pedalada. Já dá um alívio pra pele que vocês não têm noção. Ó. Gente, tem que ter paciência, tá? Tem que misturar com calma. Olha como fica grossinho, ó. Olha como fica grossinho, tá vendo? Quando chegar nesse ponto, a gente vai borrifar umas 3, 4 vezes de Bepantol. Se você tiver na sua casa. Se não tiver, não precisa, tá? Isso aqui é a minha fórmula bomba. Ó, 1, 2, 3. Já tá acabando, então eu borrifei um pouquinho a mais. Agora as 3 gotinhas de óleo de amêndoas. Ó. 1, 2, 3. Você vai aplicar na pele limpa e seca, tá? A minha eu lavei com aquele meu sabonete da Nid's, o que eu tô usando atualmente. E agora eu vou aplicar a máscara. Até porque eu vou me maquiar daqui a pouco pra tirar foto, então eu quero minha pele bem, bem bonita. Bem, gente, acabei de aplicar. Eu gosto dela mais firme, eu não gosto dela escorrendo, não. Vou ficar 15 minutinhos com essa máscara e depois eu vou tirar. Acabei de enxaguar. Gente, sério. Agora eu sei que meu rosto só precisa de um bom protetor. E tá pronto, tá maravilhoso, super hidratado. A pele com certeza mais clara, porque é o efeito dele mesmo. E eu tô, assim, sinceramente, assim, super satisfeita com essa receitinha que eu já tenho feito há mais de uma semana. E com certeza eu vou continuar fazendo. O meu rosto, o toque dele, é como se realmente tivesse, assim, super mega ultra hidratado. Você consegue ver que os meus poros estão bem fechadinhos. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, assim como eu, que redescobri e bombei essa receita com o óleo de amêndoas e com o Bepantol Derma, que também tem nutrientes maravilhosos pra absorção da nossa pele. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Já deixa aqui nos comentários se você gostou. Um super beijo da Márcia, que Deus te abençoe, abençoe muito a sua família e até um próximo vídeo. Tchau!